Vocês estão preparados? Estamos, Capitão! Vive no abacaxi, embaixo do mar, Bob Esponja, calça quadrada. Isso não foi combinado, isso não foi combinado, você pode deixar claro. Meu amigo Michael! Fez o projeto! Cara do céu, seu microfone não tá ligado, meu querido. Deixa eu ligar seu microfone. O assistente. Só porque eu fiz você colocar pneu na tua caminheta, você tá bravo? Eu não reparei, eu não reparei, achei que tava ligado. Tá, vocês acabaram de dar um spoiler da caminhonete do Matheus que a gente não vai falar mais nada, em breve vocês verão. Mas ó, estamos aqui hoje em Ponta Grossa, na 4x4 Import, pra gente de fato mexer na nossa caminhonete. Muita gente perguntou onde que a caminhonete tava, como eu tava viajando eu mandei a caminhonete pra cá, eles já estudaram tudo que tem que fazer na Frontier, e agora a gente veio pra cá buscar ela, tá, e mostrar pra vocês tudo que tá sendo feito pra erguer a caminhonete e pra colocar o kit, tá. Então, aqui na 4x4 Import, como vocês sabem, eles são representantes da Fox, né, o Michael, ele trouxe a Fox pro Brasil com o Inmetro, tá, um negócio bem bacana mesmo. Ele tá com a Fox do Brasil, tá com a Diesel Off-Road, que tem as rodas, a Venom Power, que também são os pneus, tá, e a Frontier, ela é um pouco tinhosa, né, Michael? Com certeza, não é dos projetos mais fáceis, né, como a gente tá acostumado muito a trabalhar com Dodge Ranger, Ranger, a Frontier aí traz um trabalho que eu não esperava, né. É a primeira Frontier que você faz? Eu falo que um projeto de suspensão, colocar o estribo elétrico que a gente quer colocar, é a primeira. Primeira, e tá sendo, tá sendo como as outras, né, é um desafio, cada projeto, pra chegar aí no, no resultado final. Entendi. E aí, o que que acontece, pessoal? Não existe ainda suspensão Fox pra, pra Frontier. Existe pra Frontier, mais antiga aqui nos Estados Unidos, aquela nossa Frontier que veio, durou no Brasil até 2015, 2016, antes da chegada dessa geração, vendeu nos Estados Unidos até 2021. Isso acabou confundindo um pouco a gente, porque existe os amortecedores Fox pra Frontier até 2021, mas não é essa. São as quadradinhas antigas. Nos decepcionou, né, aqui. É, a gente falou, nossa, cara, tem plug and play. Então, o que que o Michael vai precisar fazer? Ele vai colocar os amortecedores Fox da Ranger, tá, aqui da Ranger, que deu, é, que a medida, na verdade, a gente fez a medida de compressão dela, né, pra saber se ia dar certo, né, simplesmente, ah, deu o tamanho ali, eu vou montar na camionete. Então, a gente mediu, deu certo, de acordo com o projeto, que a gente teve que, que estabilizar a traseira com a dianteira, então, o da Ranger deu certo, vai ficar perfeito pra, o da Fox, né. Agora, a questão que eu queria saber era justamente o dianteiro, por quê? o amor não vai ter como a gente colocar o amortecedor dianteiro Fox, tá, a gente vai ter que calçar a camionete, porque, quem vai explicar pra nós, é o Michael. É, a gente até pensou, ah, vamos pegar o amortecedor, o da Relux, e vamos fazer adaptar, e vamos fazer dar certo, nem que a gente mande fazer uma mola, porém, olha a diferença do amortecedor, então, tanto o amortecedor, é bem menor, diâmetro, quanto a mola, então, ficou algo meio impossível pra nós fazer, e estrangular a bandeja dela, isso mesmo, e olha, olha a finura desse amortecedor, comparando, os da Fox e Ranger, né, é um, é totalmente diferente, então, lembrando, pessoal, que esses amortecedores da Fox, eles são amortecedores, de alto, alto desempenho, né, pro off-road, alta performance, então, ele já é mais, parrudo, ele foi feito pra, pra ser um trem mais, off-road, eu acredito, eu acredito, a hora que fizeram um amortecedor, de alta performance, pra frontier, ela vai ficar muito gostosa, muito gostosa, porque a expansão dela, por ser mola na dianteira e traseira, ela já é, uma caminheta bem mais confortável, né, então, a hora que fizeram um Fox, pra dianteira, que logo, com certeza vai ter aí, você vai ter uma suspensão, 100%, top demais, e aí, o que a gente vai precisar fazer, vamos calçar, um e meio ela, tá, calçar um e meio ali na frente, pra, pra dar uma altura, pra ela ficar nivelada, com a traseira, e, vamos precisar calçar a traseira também, porque senão, ela vai ficar com o pneu, e vai ficar abaixo, na verdade, vamos testar, né, vamos testar ali, ver qual que vai ser o resultado, com o calço, e, e pra ver o conforto dela, né, vamos fazer isso junto, com você aí, pra, pra gente tomar a decisão junto, né, que você precisa saber também, se a gente deixa ela calçada, ou se a gente deixa ela original, isso aí, por isso que, você tá aí hoje aí, pra resolver esse problema com nós, com certeza, e a cereja do bolo, na verdade, tudo aqui são cerejas do bolo, né, principalmente, o amortecedor Fox, mas um estribinho elétrico, é um estribinho elétrico, né, merecia, cara, vai ficar sensacional, agora me pergunte, se é da Frontier, o estribinho elétrico? É da Frontier? Não, é de qual carro, que a gente tá adaptando? Esse aqui é da Range, a Range, mas é o Ranger? Não é a Ranger? Não, a Range 2013 a 2023, a 2024, só dá certo nela, é, a questão dos suportes, então a gente utilizou o suporte, e só fez a furação ali, pra poder, é, encaixar na Frontier, e a gente vai regular, e vai ver se o Guilherme vai aprovar aí, até a questão da regulagem, que vai, vai encostar na latarina. Você chama ele de baixinho? Não, não é. Eu achei que um e meio, precisava um estribo elétrico. Ó, se a gente, ó, só pra mostrar aqui pra vocês, eles já mexeram, tá? Eles já fizeram o suporte, porque o estribo elétrico, ele, né, ele prende no chassi. Então aqui, como esse estribo não é pra Frontier, eles fizeram toda a parte de suporte, pro chassi, e aqui nesse tá o motor, né? E aqui tá o motorzinho dele, ó. Traduzindo pra vocês, a gente tá homologando todos os acessórios da Frontier. De uma vez só. De uma vez só. E um só projeto. E um só projeto. Massa demais. Aí aqui tá a suspensão dianteira, tá? Aqui na suspensão dianteira, o calço vai vir aqui em cima, né? É, é isso aí. Nós vamos montar agora, a gente pode acompanhar nesse vídeo, a montagem, pra nós ver a altura, e até mesmo, se, ó, o calço vai ficar aqui, né, e o mercador embaixo. A nossa preocupação maior é se vai pegar na proteção, né, né, né? Eu comprei... Eu comprei... É, você fala aqui mesmo ou no... É, no parabarro, no parabarro. Isso aqui tá bom pra tirar, em último caso, como diz, sempre pega um pouquinho, né? A gente tira fora e fica sem parabarro. Sim. Eu comprei um para-choque preto pra ela, um para-choque caso precise cortar o para-choque, eu prefiro manter o para-choque original, e comprei um preto pra cortar. Mas eu nunca cortei o para-choque. Você arranca o para-choque de uma vez, né? Já dá a talhadeira inteira o para-choque. Sempre tem que dar um cortezinho, né, pra encaixar, né, o pneu. E aqui tá a suspensão traseira original. Então a gente vai trocar só o amortecedor e vai colocar um calço aqui embaixo. Então, o calço aqui, pra vocês entenderem, é esse aqui, ó. A nossa ideia é fazer aqui com a dianteira... Nossa ideia não, do Guilherme, ele quer a dianteira nivelada com a traseira. Então a nossa ideia é deixar nivelado com esse calço e vamos ver se vai ficar do gosto dele ou vão ter que fazer outro suporte ou vocês vão opinar aí. O que vocês acham? É, porque o que acontece, pessoal? O... A dianteira erguida, erguida na frente, atrás, ela fica meio baixa. Vai ficar só com o pneu e baixa. Então eu quero que dê um golinho a mais. Aí o que aconteceu? O calço que veio é um calço de duas polegadas. Então a gente pediu pro pessoal fazer, pro Gilmar fazer. O Gilmar é o nosso engenheiro, né? Não é o torneiro, é o nosso engenheiro técnico. Um cara, olha, que cara gente boa viu, veio aqui, conversou com a gente, explicou tudo pra gente. Não fez o serviço, né? Deu uma aula de explicação. Ele deu uma aula. Ele deu uma aula. E aí ele tirou um pouco do calço, só que ele ficou com um pouquinho mais de uma polegada, que foi o jeito que ele falou que ia ficar mais seguro fazer. Só explicando isso tudo hoje. O Guilherme veio aqui e quis tudo hoje. Então nós estamos fazendo o projeto praticamente, a finalização hoje junto com o Guilherme, meu amigão aqui. É, exatamente. Porque o que acontece, pessoal? Já que o Michael contou que eu cheguei aqui e pedi pra mudar tudo, vamos mostrar do outro lado. Aqui do outro lado, ela já tá erguida. Ela já tá erguida, tá? Já foi colocada o calço na frente, já foi colocada o calço atrás, só que é que não vai dar pra vocês verem. Eu achei que ela ficou verdureira, empinada, né? Ela ficou empinada. A traseira pra cima. Você o que você faz? Põe um saco de sal pro seu pai, dá uma agachadinha. Aí baixa, é. E ainda faz uma propaganda. E ainda faz uma propaganda pra serve sal. Nutrição animal. É. E aí o Marcos Paulo, que vocês conhecem bem, que é um amigão nosso, e ele falou pra mim, ele falou, Gui, duas polegadas atrás, a frontier, ela é suspensão de mola heliquidal, ela não é feixe. Ela vai jogar a traseira pra cima. Então, se você coloca duas polegadas, ela vai jogar. Aí, veio de duas, eles baixaram pra um e meia. Positivo, isso mesmo. Aí baixando pra um e meio, vou colocar a foto aí pra vocês verem. Eu achei, é coisa pouca, mas ela ficou verdureira. Aí eu falei, Michael, mil perdões, mas eu vou querer baixar mais um pouco. E tamo aí fazendo um projeto junto com o Grêmio, igual eu falei pra vocês no vídeo. Ó, então aqui, ó, é só o pneu colocado, né, pra falar a verdade. E aí, isso aqui que eu ia pedir pra você, vamos colocar o pneu nela aqui, pra galera ver como que vai ficar. Tem como? Tirar as porquinhas aqui? Nós só vamos colocar esse pneu, que não é da Venom, porque foi o meu amigo Gabriel que lhe enviou esse pneu e é um representante oficial da Renopower, um dos maiores vendedores em São Paulo. Então tá perdoado que fique bem claro isso. Então, eu conversei com o Gabriel da ST Off-Road, falei pra ele, eu falei, cara, quais pneus você tem? Aí ele falou, mano, tem o Yokoham e tal. Eu falei, cara, eu acho muito bonito, o Geolander, que é um pneu bem bonito. Aí ele mandou pra gente os Geolander e o Michael falou, Gui, tem que pôr os Venom. Falei, velho, agora eu já tinha conversado com ele, né? Pega ele pra nós ajudar. É, eu vou perdoar só porque ele é o maior vendedor, hein? É. Só pra nós encaixar. Não precisa, não. Aqui, ó. Aí. Vamos pôr um só pra garantir. Aqui, ó. Eu vou... Ah, e teve um detalhe. Olha, olha o que o Guilherme fez. Conta pra turma que esses parafusinhos tava... Então, os parafusos, o pessoal da 4 Wheels em Campo Grande, eles pintaram o parafuso. E eu achei que ficou bem bonito. Mas aí eu falei pro Michael, falei, cara, se ele fosse cromadinho, eu acho que ia dar um realce maior na roda, né? Aí eu fui comprar os parafusos e o Guilherme falou, não, é muito caro. Aí ele fez o lixar, um por um. Essa parte ele não tinha contado. Só pra você saber, né? Ele fez o lixar, um por um. Mas aí o... Olha o que lixou ali, ó. Olha o que lixou ali, ó. Ele tava se olhando pra você. Sacanagem, né? Mas aí, o que eu ia pedir? Vira a roda lá pra gente ver se pega ou se não pega. É, ela tá erguida, né? Mas eu acho que dá pra ter uma noção... Não, dá pra ter uma noção e a questão do para-barro. É. Olha lá o para-barro, tá muito perto. Aqui, Guilherme, o que acontece? Quando a gente abaixa o pneu, a suspensão vai abaixar. Então, vamos deixar o para-barro, vamos montar a suspensão pra ver se vai pegar ou não vai pegar. Mas olha aí, ó. Já dá pra ter uma noção que com cinco... com o calço já não vai pegar em nada, ó. É, aqui na frente não pega. Na verdade, isso aqui vocês fizeram, né? Vocês colocaram o plástico atrás desse para-barro. fizemos um suportinho pra o plástico não ficar pegando, né? Na verdade, vem do original, a gente só arrumou. Entendi, entendi. Não cortamos, não fizemos nada. Massa demais. Então, gurizada, o que eles vão fazer agora? Acabou de chegar o calço com a medida certa, eles vão instalar esse lado do amortecedor traseiro, colocar o amortecedor dianteiro com o calço, e aí a caminhonete tá pronta, né? Coloca o estribo elétrico e a caminhonete tá pronta. E aí vocês vão ver em breve, isso aqui já é um spoiler grande de como a caminhonete vai ficar. É, vamos testar e falar o que deu certo, né? Se deu certo o calço traseiro, se não ficou pegando pneu, e aí você vai ajudar a nossa. Combinado. Combinado. Fechou, gurizada? É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal. Mais uma vez agradeço, Michael, obrigado a vocês mais uma vez para fazer parte desse projetão que é Frontier. Que não foi fácil. Eu esperava algo mais fácil, mas... E como o Michael já deu spoiler, não sei se vai ser o próximo vídeo, mas em algum... amanhã ou depois vai ser um outro projeto. Vamos falar primeiro da Frontier e depois a gente vai falar de um segredinho que a gente tá trazendo aqui para vocês. Tá aqui, não foi combinado e a gente decidiu aproveitar a viagem aqui para Ponta Grossa. Sigam 4x4 Import, sigam Fox Amortecedores do Brasil, sigam Pneus Venom Power, sigam Diesel Off-Road, siga BFMS Oficial, siga Classificados BFMS, siga BFMS Wear. Foi de boa, né? E se acessar o nosso site e comprar produtos que tem valor a partir de R$50, vocês ainda concorrem a Amarok V6 que a gente vai sortear junto com a Strike Brasil. E usando Pneus Venom Power. E usando Pneus Venom Power. No vídeo que eu soltei da Amarok, eu falo do pneu. É isso aí. É isso aí. Também patrocina a gente no Oficial Truck, né? Só Empresas Top. Tamo junto. Só Empresas Top. É isso aí. Com lindas forças. Valeu, meu amigo. Valeu, obrigado. Falou!